Boa tarde, vai começar o aquecimento para fazer a torta de morango com suspiro Vamos lá Receita simples no seu vídeo Aquecido Rapidinho Dois recheios, morango com suspiro Sem ele Molhadinha Acho que eu estou vendo o rufo, que é um parceiro do meu lado toda hora Nata Nata Primeira camada de nata Leite, açúcar, leite gelado Pandeló caseiro É Morango com creme Olha o barulho aí, o miserável Suspiro Nata de novo Cobriu o suspiro e o morango Não tem que ter ficado no meio Pandeló, não precisa molhar, tá? Precisa molhar que o pandeló está novo Repetindo o recheio Creme 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 de confeiteiro com morango Fresco Colírio Colírio Um abraço para o pessoal de Paulo Lopes Faz parte da nossa bela ilha Não faz não Ninguém conhece Paulo Lopes Quem conhece Paulo Lopes? Cidade maravilhosa Cidade de primeira Se passar a segunda, acaba Diremo Faltou Suspiro 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 picado É aceita do suspiro Mercado Os vamos lá, retira ela da porta quase grande público hoje tem uma presença de dois já aumentou, semana passada era um já passei com o centro temos dois convidados olha a animação pessoal é, olha uma o outro ainda não se veio ainda aí pessoal do geral de Lisboa alô, vou ter a meta de Lisboa alô Rio de Janeiro temos um representante alô, alô alô comunidade pode falar aí os locais vamos cobrir com nata agora não precisa alisar muito porque vai suspir aí ó passou um convidado esse é o nosso câmera ah, não é celular abulenta, abulenta aí ó ao vivo tá meio escuro iluminação assistência ó produção mais luz aqui ó até produção nós estamos começando agora produção só mais tarde conspira o picado tá escuro mesmo essa é mais uma apresentação aí do confeiteiro fazendo os dois anos de pulso aqui ó aí ó se inscreva lá no meu canal Daniel Rogério tá escuro 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 Vamos lá. Vamos lá. Pratinho, básico, número 4, fundo, para não sujar o prato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos finalizar. Vamos decorar com morango, brilho, geléia de brilho. E nada, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizadas. A próxima será o Diamante Negro, hein? Até em breve, pessoal. Abração.